As férias chegaram e é claro, nós estamos marcando presença aqui na De Tudo, programa estilo sempre trazendo novidades e a De Tudo tem tudo para a sua casa. E para falar para nós, está aqui a Samara, tudo bom Samara? Tudo bem. Samara, tu vi esse vaporzinho saindo, o que é essa novidade? Esse é um steamer, né, para facilitar bastante a vida das mulheres. Ele é muito prático, ele é prático também, porque assim, ó... Vamos ver, na verdade é um ferro de passar mais moderno, hein? É um ferro de passar mais moderno, que nem aqui, ó, está toda amassada a blusa, mas assim, não precisa passar muitas vezes, você passou uma vez, ó, como ele já desamassa. Nossa, é prático, não é só para a mulher não, para os homens também. Eu, por exemplo, que solteiro moro sozinho, vou comprar isso aí, tranquilo. Sim, muito prático mesmo. E assim, às vezes também tem, para tirar pelinho aqui, ele tem uma... Uma película também? É, uma escova. Ah, que legal. Você vai passando na roupa... Além de passar, você tira o pelo. Isso, ele vai tirar todo o pelinho. Olha só que legal, isso é uma novidade que dá de tudo, você que está acompanhando o nosso programa, estilo, ó, de tudo, para quem não sabe, fica aqui no piso L1 do Cascava Jota e L Shopping, e tem muitas novidades para você. Está chegando as férias, você vai para a praia, tal, não sei o que, que tal levar um... O que é isso aqui, um cervejômetro? É, um cervejômetro. Esse aqui, cabe um litro e meio dentro. Um litro e meio, e você, de repente, vai medindo aqui, ó, cada ícone tem alguma coisa. Vocês vão ver aqui, ó, degustação da cerveja, problemas na fala, problemas motores, jogo está chegando ao fim, e aqui vai, mais outro aqui, olha que legal. Bom para o coração, fórmula da juventude, muito legal mesmo. Tem mais opções para o lado de cá, acho que é legal a gente poder mostrar, para mostrar para você que está em casa, hoje, o que é de tudo tem a oferecer. Esse cervejômetro chegou agora, né? É novidade, né? Chegou, é novidade agora. Também chegaram as taças mais tradicionais da Boêmia, né? Ah, esse aqui, olha só que legal. Isso aqui é verdadeiro, taça para tomar cerveja, né? É, essa é bem linda, é cristal também. Além de tudo aqui, ó, na de tudo, temos também, olha só que legal esse copo da Boêmia, esse copo é lindo, né? É, esse é um pouquinho maior, né? Para tomar um chope. Tem esse aqui também, que é a coqueteleira, para fazer os drinks, né? Bem, um tamanho menor que... Fazer uma caipirinha também, né? Isso, aham. Olha que legal, legal. Os clientes estavam pedindo, um pouco menor, então a gente recebeu aqui na loja. Você faz o drink aqui, dá o chacoalhado, tipo o bartender, né? Vai inventando, vai fazendo novos, tem garrafas térmicas também? É, esse é o copinho térmico, né? Tanto para quente, para gelado, para tomar o chá, uma cerveja. Muito legal. E agora as férias é o seguinte, o pessoal vai para a praia e diz que só está chovendo na praia. Vou fazer o que na praia chovendo, né? Vai para as marinhas, não precisa... Olha que legal, fala sobre esse banco, super banco imobiliário. Esse é do meu tempo, quem não lembra do banco imobiliário, né? Isso, esse vem até com um cartão de crédito, só uma maquininha para... Maquininha de cartão de crédito, olha que interessante, gente. Isso aqui realmente, então, é moderno mesmo, né? É, bem moderno agora, para a criançada também, né? A criançada que quer ir para as compras, então já sabe, que é o super banco imobiliário, a quina de tudo, que tem tudo para vocês, tem tudo para o lar, tem também os joguinhos aqui da tequila, né? Então, esse aqui é o joguinho de tequila. Você coloca vários, pode colocar tequila, pode colocar refrigerante para dar uma enganada também, água. Água, assim, tá louco? É cachaça mesmo. Aí você coloca a bolinha, roda a roleta. Você tira, o número que parar, né? Você procura nos copinhos e vira. Então, parou aqui, o cara foi sorteado, tem que... Virar. Tomar, que beleza, isso aí é legal para animar as férias agora, né? Isso, é bem legal. Nós temos também aqui uma linha legal, para você que quer, de repente, dar uma mudada na sua casa, no seu ambiente, no seu carro, né? Aromatizantes, é isso? Isso, a gente tem sachês também, né? Para pôr em carro, em guarda-roupas, para deixar um cheirinho mais agradável no carro. Olha só que legal isso aqui, olha. Olha isso aqui dos pauzinhos, olha que bonito. Você sabe, são as essências, você compra a essência, coloca na sala, no quarto, no banheiro. É as novidades que a de tudo tem para você, você que está acompanhando o nosso programa, está de férias, então vem para cá, dá uma passadinha de tudo, aproveita para você levar... Você vai viajar, vai para as marinas, vai para a praia, de repente você vai alugar um apartamento, não sabe o cheiro que tem, você leva o seu próprio cheirinho aqui de casa, e para o seu carro também, você encontra de tudo aqui, né? De tudo no piso L1 do Cascavel JL Shopping.